Atenção para mais uma promoção com o lançamento da coleção Verão. Sequência! É isso aí pessoal, na sequência que tem sempre um bom preço e tem sempre um lançamento legal pra você comprar em moda feminina e moda masculina. Não é, Esther? Então lá, olha só, começando com um super conjunto. Dá uma olhada nesse conjunto. Vai custar, deixa eu olhar, peraí, vou virar aqui pra mostrar o preço. 169. 169 cruzados, é uma regata em javanesa, a faixa e uma bermuda com mala virada. Legal, olha só atrás o acabamento, ó. 169 cruzados o conjunto. Eu vou pôr aqui de lado pra mostrar as opções de cores que você pode ter. Dá uma olhada, ó. Nas bermudas você pode ter nessas opções de cores. Vai dando uma olhadinha aí. As regatinhas podem ser nessas opções, tudo formando o conjunto por 169. E as faixas também, olha só, opções de cores. Sempre em todas as opções, pra você montar um super conjunto. Agora vem aqui, ó. Isso aqui são camisas... Camisa esporte masculina. Masculina em viscose. 110 cruzados, olha só. É bem verão mesmo, uma coleção verão legal. 110, 110, 110, 110 cruzados. Essa aqui já é um... Essa aqui é a gola canoa. Gola canoa, isso. Decote canoa. Também em viscose. Viscose. Muito levinho o toque. 99. 99. 99, 99. 99 tem um bolsinho, inclusive. Todas essas calças que eu tô mostrando aqui são calças sociais com prega, é isso? Com prega, é isso. Calça um pouquinho mais bag, 99, é isso? 99. 99 tem várias estampas. É uma calça legal pra você usar. Calça masculina. Calça masculina. Você que vai trabalhar aí, que precisa de calça, legal. É isso aí, olha só que calça legal. Olha, tudo trabalhado, tudo calça com prega, legal pra você usar. Você que gosta de uma calça mais bem caída, assim, mais larginha, tipo a minha, assim, Fica bonitinho, elegante, que nem eu. Até que eu uso umas calças assim. Essa aqui, calça jeans. Calça jeans feminina. É uma super clara aí, super lavada, 149 cruzadas. Olha que calça legal. Semibag. Super bonita. Super caimento, 149. Super caimento. Tudo que eu estiver mostrando pra você agora, 89. São calças também todas com rebite, é isso? Vou mostrar uma traseira aqui, ó. 89. Na sarja feminina. 89, feminina, 89. Olha a variedade de cores que você encontra aqui na sequência. Essa jaquetinha. 89. 89 também, olha. Fazendo o conjunto com as calças que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E olha só, olha esse aqui, o Royal, bonita, um azul. Essa aqui, com chocolate. Calças agora pra fazer o conjunto também. Mesmo preço, 89. Calça coxá, 89. Tem branca também, 89. Isso aqui pra acabar, 45 cruzadas. Pra estourar, são camisas femininas. Com ombreira, 45. 45. 45 tem muita opção. E o Spencer também. E o Spencerzinho por 45 também. Tá barato o preço, ela quer detonar essa coleção. Portanto, tá com preço super bom na sequência. Dá uma costada aqui. Sequência. Clodomir Amazonas, 1158, loja 48, 49. Esquina com a rua Silva Corrêa, em frente ao Banco Itaú. 2401020. O telefone abre no domingo e vai até quarta-feira. Olha só que boiada pra você comprar.